Música 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 Pensa aqui Música 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 Beleza? Você quer isso aqui? Tu vai pegar Qual é o seu nome? O que é isso que está na minha mão? Magali O que? Magali O que é Magali? Quem é Magali? Você parece com ela, sabia? Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Você igualzinha Igualzinha a ela, Tó Tó, Tó nada Tó, Tó nada Tó, Tó nada Você quer isso aqui? Quer? Não quer não? Então tá bom, tchau Que nada Oh não, ela me achou Parece que você tomou um dano do vento Como assim? Olha aqui, o que é isso? Você tomou um dano do vento? Foi isso? Sim Como assim? Você tomou um dano do vento? Do nada? Ah, ele achou Nossa, olha onde eu me escondi Vai, como assim? Vai me achar Mas como é que eu vou te achar Se eu sei onde você está? Voltamos Olha o que você fez Não Você jogou as bolachas no seu moreno Não adianta correr Você sabe que você estava errada E eu sempre estou certo Não é o certo? Não é verdade que eu sempre estou certo? Por que não? Essa cara está muito estranha E se eu pegar suas bolachas todas E comer tudo? O que você vai fazer? Não é como você vai comer Você já vai ter comido tudo? Explique-me Não corre não O que você tem a dizer Para esse vídeo? O que o pessoal tem que fazer? O que o pessoal tem que fazer, Lorena? Deixa o like Bom, ela não quer falar nada Então é isso aí